Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Liboni, médico-psiquiatra. Estou aqui num novo formato, numa nova fase no meu canal, por necessidades emergentes e observações de comentários dos vídeos, dos canais e pessoas de fora, onde você, que está aqui me assistindo, está convidado, está convidada a vir se informar mais. A gente trabalhar aqui em todo o universo e aqui numa posição diferente para a gente estar conversando sobre aspectos mais objetivos, para se dizer, da saúde mental, da psiquiatria, não deixando de abordar outras coisas que eu gosto bastante, enfim, temas diversos, mas para a gente trabalhar fundamentalmente em todo uma desmistificação desse vasto universo que é tão presente e tão necessário para todos. Você que é uma pessoa que pode não se achar, mas como eu vou entender psiquiatria, vamos traduzir tudo o que é possível. Você que, eventualmente, tem até uma vertente mais acadêmica, enfim, vamos trazer, assim, traduzir para simplificação dentro do que é necessário e possível todo esse universo vasto e da minha alegria que está aqui com vocês, tá bom? Vamos nos acompanhando, vem me acompanhando nos próximos vídeos que vai ser bem bacana. Obrigado. Obrigado.